Eu queria passar a palavra a cada um de vocês, embora cada um tenha sido muito expressivo e eloquente, mas para nos deixar aqui uma saudação, a indicação de uma expectativa, talvez em relação a esses depoimentos mesmo, para a comissão. Então, passo a palavra a vocês aí. Antônio Roberto Espinoza, eu acredito que o que foi dito aqui, especificamente, em relação à polícia do Exército, que aconteceu na primeira companhia de polícia do Exército, as mortes do Chaer e do Severino Viana Colom, e as torturas sofridas pela Maria Auxiliadora, já são dados suficientes. O que eu queria dizer só é o seguinte, nós falamos de fatos que ocorreram há 45 anos, faz quase meio século. Disso, você pode extrair duas conclusões. A primeira é que o Brasil tem pressa. Ele precisa da verdade urgente, da certa verdade urgente. Não se trata de fazer um ajuste de contas com o passado, mas é de clarear como cada cidadão brasileiro desapareceu, foi morto, em que condições, tem um compromisso com a verdade. Porque onde não há verdade, há mentira. E qualquer situação que se sustente, que se estribe sobre a mentira, não é sustentável. Então, essa é a primeira conclusão. Nós temos pressa disso. As futuras gerações têm pressa. A segunda, nós também temos calma. Estamos esperando há 45 anos, podemos esperar um pouco mais. E aprendemos o seguinte, cada coisa é feita a seu tempo. Pode ser que a Comissão da Verdade não consiga esgotar os fatos no prazo que tem. Pode ser que ela não termine, mas já vai ser um avanço significativo. O que nós vimos hoje aqui, eu acho que é uma demonstração disso. É um passo que se dá. Claro que, às vezes, se misturam duas discussões. É a questão da punição, a questão do julgamento dos culpados pelos crimes e a apuração da verdade. E eu diria o seguinte, vamos dar um passo de cada vez. O que se trata agora é de esclarecer a verdade. O futuro pertence ao futuro. O que nós faremos com a verdade em mãos, será discutido depois, no momento seguinte. Nesse momento, acho que não cabem desvios. É concentrar na apuração dos fatos. Depois, se vê. É isso que eu queria dizer, as duas lições que a gente pode extrair a partir disso. Eu quero começar agradecendo, em nome da Rede Brasil Memória, Verdade e Justiça, esse é o esforço da Comissão Nacional e da Comissão da Verdade do Rio, nessa diligência à PE e na audiência de hoje. Havia uma preocupação grande em que a PE da Vila Militar passasse despercebida do que foi. Daí veio a sugestão. A cada diligência, a cada audiência pública, a gente percebe que a gente comete erros, acertos e vai aprimorando, porque ainda temos aí esse ano todo para percorrer, e fundamentalmente os demais. Porque os demais é que a sociedade que está acompanhando, não como gostaria, provavelmente, porque a mídia corporativa não ajuda tanto, mas ela está acompanhando, a gente tem ido a todos os lugares, mas com a divulgação do relatório, com esse relatório indo para as universidades, indo para as escolas, indo para os sindicatos, indo para todos os lugares, nós temos absoluta convicção de que o Brasil, através da sociedade, vai demandar pela justiça que todos nós esperamos, porque o Brasil necessita, que é a criminalização dos agentes, que é a própria criminalização da ditadura. Quer dizer, o Estado Democrático de Direito tem a dizer ditadura jamais, porque toda ditadura no Brasil acabou e deu origem à democracia, mas trazendo em seu ventre os entulhos da ditadura anterior. E é isso que eu preciso dizer. Daqui por diante, esse Brasil democrático não quer entulho nenhum, entre eles não quer, por exemplo, uma PM militarizada, não quer uma justiça militar, e por aí a gente vai, mas não declinar muita coisa. Eu quero dizer algo que eu sempre tive vontade e, como aqui é para a história, eu devo dizer. Eu não fui sequestrado por mérito deles, eu fui sequestrado por incompetência minha, porque eu vi que estava cercado o meu aparelho, mas como tinha uma companheira que era preciosa, que trazia muitas informações do Colina do Minas, eu resolvi achar que eu era mais capaz do que, na verdade, demonstrar ser e fui tentar com a outra companheira retirá-la do aparelho. Então, foi incompetência minha e não competência dos órgãos de repressão. Queria dizer também o seguinte, que cabe à Comissão Nacional da Verdade, que é uma comissão de Estado, que é uma comissão de Estado, conversar com o Ministério da Defesa, porque ele tem obrigação de ajudar muito nessa lida. Por exemplo, nós falamos em 12 agentes, no período de 1969 a 1970, tem que ter registro desses agentes e é possível e obrigação do Ministério da Defesa ajustar. Assim como ontem, toda obra de engenharia a gente sabe que tem que ter um histórico, não é assim mesmo no ambiente territorial, privado, tem que ter história. Então, é possível chegar através desses registros. Enfim, dizer o seguinte, nós visitamos o passado, não é fácil, não é fácil, por mais tranquilidade que a gente mostre, nós vamos, temos uma capacidade maior de racionalizar. Felizmente, a companheira estava aqui, que coloca com muita emoção, como se estivesse vivendo nesse momento que vivia ontem. Felizmente, parabéns, Rosalina. E você falou algo que eu, amparçando a lei, que é a coisa terrível que você também viveu, companheiro Espinosa, que é você ter a sua companheira presa também. Ou ter mais de um companheiro onde o contraditório joga e você fica, muitas vezes, sem saber como caminhar e, às vezes, por uma informação de vírgula, acaba comprometendo outro companheiro ou sendo comprometido. Só que isso aí significa serviço, significa tortura, significa até o assassinato dos nossos companheiros. Eu espero que muitos que estão aqui, que foram militantes, que continuam sendo militantes, que tenham essa causa, memória, verdade e justiça, como uma causa estratégica. Porque, uma vez, ela sendo vitoriosa, ela sendo bem-sucedida, nós estaremos estabelecendo um marco na democracia brasileira. Esse marco é fundamental para a gente chegar a construir uma democracia universalizada, que eu posso dizer que todas as organizações revolucionárias que combateram a ditadura tinha algo em comum, querer uma democracia universalizada, democracia em todo plano, social, político e econômico. Muito obrigado. Então, eu acho, Espinosa, que agora é o momento da memória, da verdade e da justiça. Acho que a gente não pode ser tapista, dizer que a justiça vai vir depois, que esse é o momento eu acho que o momento é hoje, é agora. E temos que ter vontade, a política, para fazer isso. Eu acho que, quando a Comissão da Verdade começou, ela começou frágil, ela começou muito fraca, porque não tínhamos realmente um respaldo da sociedade. Mas o que vem mostrando é que a gente tem crescido, como cresceu na época o movimento de amnistia. Hoje a gente tem Comissão da Verdade no país inteiro, a gente tem movimento de direito no país inteiro e a gente tem que associar o fim do arcabouço da ditadura militar com o hoje. Porque se tivéssemos nós já combatido, acabou-se, nós não teríamos um país que hoje, nesse momento, retoma a lei de segurança nacional para punir e para reprimir o nosso povo. Eu acho que a gente tem que dizer que nós não éramos um grupo, nem estamos exigindo só justiça para as nossas feridas, para os crimes que se cometeram de lesão à humanidade naquela época. São os crimes que continuam sendo perpetrados até hoje. Nós não podemos ter vivido o que vivemos e calarmos diante da matança do pau de arara que continua existindo em muitas das delegacias brasileiras. Nós não queremos lei de segurança nacional, nós queremos justiça social, mas não podemos, não podemos abrir mão da justiça agora, agora. E cenas como a de hoje, daquele senhor que aqui vem e que sabemos que mentiu, que sabemos que não estava sozinho, ele não estava falando que aquele documento, que é Comissão da Verdade e esse documento é uma mentira, esse senhor velhinho, todo frágil, ele representa uma força muito poderosa. Ele aqui se apresenta como um coelhinho, ele é um lobo, um tigre, ele tem muita força atrás dele. Tem a força daquele quartel que lá fomos ontem, onde eu nem conhecia aquela vila alimentar, porque sempre estive lá, desculpem, encapuçada, o que eu me lembro de lá é uma sala de 15 metros quadrados e a repressão e a opressão nem banho de sol a gente tinha, porque não podia nem ver aquela vila. E aqueles senhores aí nos tratando bem e fingindo de cordeiro, de bonzinhos, de protetores da pátria, nós não podemos aceitar isso, nós não podemos aceitar, nós temos que ter força política, as forças progressistas desse país, os homens e mulheres de dignidade têm que exigir justiça, não é para a gente, não é para as nossas mágoas, nem para as nossas dores, é para que o povo brasileiro tenha justiça. As minhas últimas palavras são de saudação aos últimos governos brasileiros que, resistindo às pressões que nós já conhecemos de forças conservadoras, que não querem permitir o desvendamento de fatos históricos, de atentados importantes aos direitos humanos no Brasil, instituíram a Comissão da Verdade e as Comissões Estaduais da Verdade na tentativa de chegar à verdade dos fatos num primeiro nível e num segundo poder responsabilizar aqueles que perpetraram esses atentados. Uma iniciativa que nós devemos saudar como fundamental, embora dentro do tempo brasileiro, do tempo institucional brasileiro, que é próprio, que é lento, muito mais lento do que os nossos países vizinhos, que já nos deram exemplos magníficos em matéria de desvendamento do passado recente, tombamento de instalações que foram centros de tortura. Acredito que a Argentina, onde foram mortos e exterminados mais de 30 mil combatentes pela liberdade e pela justiça social, nos deu os grandes, os principais exemplos generais que permanecem até hoje atrás das grades e vão permanecer por muito tempo ainda, purgando os crimes que cometeram contra a democracia e o Estado democrático de direito. São exemplos importantes dentro do tempo deles, dentro do tempo de suas sociedades, nós estamos dentro do nosso tempo avançando no nosso processo. Eu espero que a Comissão Nacional da Verdade não tenha a pretensão de um relatório absolutamente exaustivo, que seria impensável, dada a grande quantidade de atentados, dada a complexidade dos fatos, não dada as pressões que se exercem sobre ela, mas dada a complexidade mesmo dos fatos sobre os quais ela se debruça e saiba colocar em tempo hábil um ponto final aos seus trabalhos para que possa se abrir um novo ciclo, uma nova etapa nesse processo incansável e interminável que é da recuperação da verdade histórica e da justiça no Brasil. Uma vez mais, o último, mas espero que não seja um depoimento menos importante. Eu queria, mais uma vez, afirmar que concordo com todas as colocações que me antecederam. Há muito pouco a acrescentar a isso, a tudo que foi feito, a esse esforço, e parabenizar, mais uma vez, a Comissão da Verdade. Esperando que a Comissão de Anistia se inspire na Comissão da Verdade, porque, até onde eu sei, os procedimentos lá não são bem esses. Eu fui 25 anos acompanhado pelo SNI, de 64 a 89, em plena democracia, ainda me seguiam. E meu processo na Comissão de Anistia, bom, por que eu recorri à Anistia? Bom, aquele famoso, digamos assim, aquela proclamação de Stanilao Ponte Preta, se não nos ocupletamos todos, restaure-se a moralidade. Então, se muitos pediram, eu também segui o caminho. E a pessoa que foi analisar o meu processo simplesmente não leu, não leu ele. Então, é importante que, no meu entender, que essa Comissão da Anistia, de alguma forma, se inspire no trabalho minucioso, detalhado, exaustivo, que a Comissão da Verdade está fazendo. É só. Obrigado. Eu queria dar um minuto ou 30 segundos a cada um dos nossos representantes aqui das comissões e, depois, 30 segundos para mim. Mas, primeiro... Rosa, eu queria saudar você na condução da comissão nessa sessão, a todos presentes, dizer que a sociedade pernambucana, ela se faz presente na Comissão da Verdade, no sentido desse legado, investigação das graças de violações de direitos humanos. Então, agradeço a todos. Lembro que, no dia 21 de fevereiro, estaremos todos aqui. A Comissão Estadual do Rio está organizando, junto conosco, a Comissão Nacional da Verdade, um ato nacional sobre o desaparecimento de Fernando Santa Cruz e Eduardo Colier, será na UAB do Rio. Esse ato, para nós, tem um papel importante. E, também, nós vamos, enfim, participar de todas as atividades no qual haja pernambucanos inseridos, que, nesse caso, José Lucas, como foi citado, colou que são pernambucanos. Então, agradeço a oportunidade e espero que possamos, enquanto sociedades, até porque nós somos todos brasileiros, possamos contribuir para o fortalecimento da democracia. Muito obrigado. Obrigado. Nada, acho que quase todos aqui que compuseram essa mesa, as testemunhas, nós, aliás, como foi muito bem dito aqui, os que combateram a ditadura, não se envergonham do que fizeram, muito pelo contrário. Mostram a sua cara, sempre mostraram a sua cara, fazem questão de virem contar as suas histórias, de sublinharem as suas trajetórias. E os valentões que torturaram, mataram, desapareceram, esses se escondem como ratos. Esses não aparecem, esses, quando vêm, não abrem a boca. Se escudam numa garantia da democracia, que eles negaram às suas vítimas. Então, esses são alguns dos obstáculos que nós, que as comissões da verdade enfrentam aqui em nosso país. Obviamente, se houvesse a determinação do Estado brasileiro, determinação aos chefes militares, no sentido de dizer onde foram enterrados os desaparecidos, dizer o que aconteceu, dizer como aconteceu. Eu me sinto envergonhado quando eu vejo, estou diante de um argentino ou de um chileno, e quando me indagam se algum torturador brasileiro já foi punido. E eu tenho que responder nenhum, e sem ter a certeza de que um dia os serão. Agora, de qualquer maneira, nós estarmos aqui realizando essa, outras audiências que já realizamos, outras que ainda realizaremos, tentando pelo menos consolidar uma narrativa que preste conta da sociedade brasileira sobre esse legado maldito da ditadura. Eu acho que esse vai ser o papel que vamos desempenhar até o final dos trabalhos da Comissão Nacional, dos trabalhos das comissões estaduais aqui no Brasil. E, no mais, vamos continuar a nossa luta, vamos continuar a nossa persistência. Foi para isso que nós fomos nomeados. Então, não nos cabe aqui chorar, mas sim trabalhar. Muito obrigado. Até a próxima. Bom, eu queria agradecer a todos os participantes, dar um abraço em cada um. Eu não consigo, em geral, expressar a afetividade e o reconhecimento pela solidariedade que eu sinto em todos vocês, a todo momento, toda uma vontade muito grande de contribuir e de colaborar, que, às vezes, a gente até nem consegue responder, nem consegue encaixar, mas que nós precisamos. E quero dizer exatamente que nós só vamos crescer, só podemos crescer, e temos crescido e temos melhorado por causa do impulso, por causa do empurrão, por causa da crítica, por causa, no fim, da imensa colaboração que vocês todos estão dando, que esse grupo, muito particularmente, porque estamos tratando hoje da audiência desse grupo, que o calmou muito particularmente, com milhares, com dezenas de e-mails, e perguntando isso e aquilo e mais isso, e como será no dia seguinte e o que faremos depois. É assim que nós temos que continuar. Nós temos que fazer isso compreendendo que nós estamos avançando, compreendendo que nós estamos do lado vitorioso, compreendendo quando foi feito aqui o nosso primeiro depoimento, nós vimos quem eram os comandantes dessa VAR e onde andam eles. Então, desse ponto de vista, e também do ponto de vista de que a Comissão da Verdade também, que começou uma comissão recolhida, voltada para si própria, olhando para o seu umbigo, pela própria participação da sociedade, pela participação dos militantes, mudou a postura e mudará bem mais. Me ouçam, me ouçam, me ouçam e vejam como será discutido esse relatório que nós estamos fazendo. Eu digo a vocês, vocês se surpreenderão. Um grande abraço para todo mundo e até breve.